Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Bom galera, estamos aqui novamente na Vila Gasolina em Mad Max. E vamos então dar início aí às partes finais do jogo, né? Cri-Will. Vou falar com a Hope agora e tenho a esperança que ela... Não vou fazer essa piada ruim. Tá, vou falar com ela lá e ver qual é que é a missão dela agora, de missão história, né? E o que ela vai pedir pra gente. Se já vai ser a parte final ou não, eu creio que não seja ainda, né? Mas vamos lá então agora fazer aí missão da Hope. Dessa vez missão do modo história, hein? Só fizemos agora missões secundárias, que ela manda achar um bagulho no tesouro escondido e tudo mais. Agora vamos ver o que ela vai pedir pra gente de importante mesmo, né? Ela tá bem escondida. Pra mim ela tinha que vazar daqui, né? Ela tava lá no Deep Friar, né? Mas eu não sei o que é. Agora ela veio pra cá antes ou depois, sei lá. Ela é mó louca, tá em todo lugar. Então vamos lá. O Scrotis está te abrindo a cidade para você. Nós temos que sair daqui. Eu ganhei. O prêmio, onde está ela? Se você me ajudar, minha filha. Você me deu a chance de liberar ela uma vez. Ela se derrubou, ajudada pelo velho. Eu nunca me ajudei. Não. Eu vejo o que está atrás do que é louco em você. Eu vou ajudar você encontrar o que você procura. E aí você vai me trazer, meu filho. Ah, missão pra gente pegar o nosso prêmio, então. Poxa, essa roupa tem uma cara de cansada, né, cara? De judiada mesmo. Se desse uns tratos nela, acho que ela vai ficar mais bonitinha, né? Ela, tipo, é meio raimunda, né? Mas vamos lá. Feia de cara, mas boa de boa, né? É, quem manja manja, quem não manja... Bom, tá sabendo agora. E aí, galerinha, beleza? Hora da porrada! Ai, quero o mostarda ali, mano. Vem a mostarda pra cima. Legal que você deve estar escondendo alguma faca aí. Nossa senhora. Creu! Prefiro que a chope! Ah, que merda! Vamos lá! Dá por... Aí, mais uma. Isso cai no chão pra eu te executar. Ó, levantou muito rápido. Que verme! Toma um traps. Nossa, cheirou a bota agora. Bom. Então, chegar até a oficina do Stank Gun... Dá meu prêmio, velho. Que maluco. Só cobrar, só porque a gente meteu uma serra no crânio dele, velho. E aí, galerinha. O que vocês estão fazendo, velho? Eita porra! Era melhor ter enchido mais meu life, né, velho? Porra, mano. O cara vim correndo da onde? Era melhor ter passado no forte do Jet lá. Ou qualquer um pra encher nossas munições. Qualquer um que encha. Ai, velho. Que triste, mano. Pelo menos vai encher nosso life, né? Acho que vai continuar dali ainda. Vai ter passado lá no Jet, mano. A gente já encheu o bagulho de faquinha aí. Exeptar esses caras mais rapidamente, né? Mas tá valendo, né? Bom, lembrando aí, galera, que vocês podem deixar aquele gostei aí, né? Pra ajudar aí na divulgação do vídeo, né? Não custa nada. E muitos de vocês falam, né? Pra eu lembrar vocês. Mas é que eu também não gosto muito de ficar lembrando essas coisas, né? Meio chato. Aproveitando o load. Vamos lá, então. Bom, nossa life tá cheia. Precisava a gente pegar a faca, mano. Vamos lá. Nossa Santa porrada Batman Quero faca, mano Faquinha, faquinha, faquinha Mas vou dar uns tiros também Em estado de fúria, pelo menos Você pode executar sem a faca Os dois bateram ao mesmo tempo Que lixo Caramba Toma, safado Ficou no chão Beleza, pra onde, pra onde, pra cá Aposto que vai ser necessário Uma explosão, né Já tem o galão aqui Nossa Que merda, hein Deixa eu encher essa gotinha de life aqui E aproveitar, né, mano Dando sopa aí, um estoque de água aqui Vamos encher, né Ah, não Matar esses que vem correndo Que nem trouxa aí Aí, ó Mas infelizmente peguei os outros Creão Ah, mano Tão no meio da execução aqui Relaxa aí, cara Não dá pra defender quando é assim Aí, uma faquinha, pança Aí, uma faquinha Deixa eu encher o restinho do life, né Não sei o que vai acontecer agora Que novidade, né Já precisa de gasolina Pra pegar a gasolina já dificultada Aí, beleza, hein Então tá, né Do jeito não dá pra sair por ali Ó Tá na mão dele Achei que ele tinha derrubado Não precisa mais de você Vaza Aí, mano Finalmente vamos pegar o chefão Tamanho da bagaça Pô, esse escapamento gigante aqui, cara Alterar armas Ah, esse aqui tem um lança-chamas, né Vixe Maria Nossa, que bagulho foda, mano Vai, mano Caralho De sorte O carro não certo, mano Nossa, que raiva E onde que vê que tá acabando Ó, tem uns caras aqui, tá ligado Você não é bem-vindo aqui, mano Eita, porra Ó, destruiu o bagulho Eita, já Esse carro aqui é forte mesmo, hein Bichão Porra, mano Que saco Quero saber que combustível ele usa O que? Não tá mexendo o combustível do carro, tá ligado Posso ficar aqui Segurando de boa Não vai acabar Então tá, né Vou agarrar esses trouxas Olha que saco Qualquer coisa vira o carro pra caralho Aí, agora a galera Limpa as sucatas, né Tá muito bom, velho Eita, isso é um lugar Sim, é verdade Traga a força A força do acolite Sim, é Minha pele E eu permaneço Um grande Jame Não se preocupe Precisamos de sair Oh, sim Sim Isso é Cronus O imortal Ele Ele A Osh, cadê o Deep Fryer lá, velho? O chefão, estou com o chefão, mas ainda não posso ir embora Apesar de não ter feito promessa alguma Tá, será que ele instalou esse lança-chamas no nosso carro agora, velho? Não só isso, né? Eu acho que o motor V8 também, finalmente Agora é o seu turno Turn? O que turno? Eu nunca te prometi nada Eu estava errado com você Você é só como todos os outros A espécie, uma espécie, você é nada Ei! Onde está o filho? Eu acho que ela vai saber isso Mas diga-me a confiança-te Diga-me a sua mãe que a esperança está esperando Aqui Ela vai estar aqui É onde o filho trouxe ela Essa é a sua mãe que trouxe ela Essa é a sua mãe que tem Com o cabelo e o staff Mas ele mantém ela segura Diga-me 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 que ela é Glori 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 Agora que eu vi no carro Não tem assento para passageiro Queria que ela viaja com a gente Mas ela não tenta Só tem aquele buraco ali atrás Para o doidinho Bom Então A menina estaria aqui Ela está com o macombeiro louco lá Bom, não sei se o próximo vídeo Vai ser o final, galera Deixa eu ver Instalou Pegou o motor V8 deles lá Ah, pegou, velho Puta, 1800 Tá, porra Parece que o barato está ficando louco agora, hein Tá O que mais? Tem o lança-chamas? Ah, mano Por que que não pegou o bagulho lá? Vai ser massa, né? Poderia ter pego e instalado também aqui no nosso Se bem que eu posso ir lá e pegar ele, né? Ah, não Vou continuar com o nosso carrinho maroto aqui Acho que é alguém que precisa de uma ajuda com sucatinhas aqui Primeira vez que ele fala o nome dele, né, velho? No jogo, caraca Achei estranho ter sumido se a gente voltar lá, aposta que vai estar lá Os carros dos caras estão mudando bastante, né, velho? Não, cara Eu não quero treta agora, não Na boa Ai, filho da puta Ah, resolveu descer? Vai tomar porrada agora Toma Até levar esse carro para o forte Acho que eu até vou levar esse carro para o forte Espera aí Deixa O que é isso? Não Você é o que eu vi Aquele que eu vi Aquele grande Você deve ser Um grande 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 O que eu digo Você me ajudou E lidar com algum Dama A Um 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 Pode ser Dependendo de onde estiver Tá pertinho Vou até usar o carro do maluco aqui A gente já pega Já leva pro forte também Já faz esse bagulho aí Junta umas peças E pode comprar um motor V8 melhorado Hehehe Tá no esquema aqui E aí galerinha Beleza Tem um sunaipo ali Eles acham que eu sou Eles acham que eu sou Deles né Ai Podia ter executado ele Ah Execução na parede É assim Que pai Então mano Massa hein Nossa Muito bom Nossa muito bom Velho Agora é minha turno Essa vez Não quer finalizar Não quer finalizar no parede Tava pedindo pra usar a faca Mas Tudo bem Hehehe Tá massa agora Agora os combates Ficou bem melhor mano Ajuda dos perks lá E tudo mais Tando fodinha Mais uma facosa Poxa Eu queria ver como que é Chegar por trás assim do cara E apertar o X O que que ele faz mano Onde é o sunaipa Peça de projeto mano Foi muito bom ter vindo aqui Essa peça Olha só Coisa de hora Vai ter gasolina lá Então dê boa agora Ai desgraça Nossa Tá vindo lá do outro lado Bom Pegamos tudo que tinha que pegar aqui Vamos vazar então galera Ai Eu nem vi como tá a gasolina aqui Ó Dois snipers Deixa eu ver Vou levar pro território do Pro Jeep Esse carro aqui Eu acho que eu não levei Nenhum similar dele Ainda pra Fortaleza Vamos ver então Nossa Seria legal levar inteiro né Este veículo né Um veículo colecionável Olha só Poxa Esse aqui é o Último forte que a gente vê E é o que tá mais evoluído Tá ligado Que coisa não Agora Magnopsa é automaticamente Reabastecida Ao entrar no Forte Muito bom Timelapse maroto Olha só Essas nuvens Que coisa linda né Que nuvem linda Que nuvem maravilhosa Olha o Jeep Fryer Lá agora Agora ele tá lá 5 projetos Caraca Bom Então Galera Nos vemos no próximo vídeo Então Belezinha Deixa eu ver Posso selecionar o chefe Lá Arcanjos Tenho dois né Polivalente Foi o primeiro Depois o demônio Isso Deixa eu ver Esse daqui é os carros Que eu trouxe Por que que é aquele Último no Ah aqui Chefão Carruagem do chefão Vai tá com o motor V8 ainda né É E o barato Cuspidor de fogo Louco A gente não pode mexer Nada nele A visão dele interna É que tá com o motor V8 Tá ligado Não tirou dele Tá ligado Pô Enfim Acho que ele monta na hora Assim só pra gente sair né É legal que ele cospe fogo mano Vamos pegar um dessas Parada aqui Deixa eu ver se é nível 6 Se ele pode destruir de boa Assim com uma batida Que nem aconteceu ali né Não sei se foi O espantado É o carro que explodiu Alguma coisa Explodiu bem fácil Nossa Ele perde Tem uma aceleração Meio merda Fora da Aqui da terra Mais pra estrada Mesmo né mano É mano Ele chega Só bate Já era Olha esse aqui É o bichão mesmo Então depois Os sucateiros pegam Aí peça pra nós Se espera Deixa eu ver Dessa forma Vai ser fácil Então hein Cadê Vamos pegar um outro Exemplo Aqui Ver se eu posso Torrar ele Até o final Bom Será que os sucateiros Só pegam De carro Se não pegar O do espantado Eu vou ficar triste Porque caiu Eu peço pra caramba Vixe Ele é muito fraquinho Pra subir uns bagulhos Vamos filhão Esse escapamento Podia sair fogo Também Quando a gente Soltasse o nitro Aí né Ele é pesadão Difícil de Andar nos lugares Aqui Pra derrotar Carro Mano Esse é bichão Mesmo hein Os caras Ó Os caras fugiram Tá ali Ah Cara Merda Né Mano Também Eu fugiria De boa Caramba Até pra frear Que tem É Queimar Queimar Não faz Muito Sentido Então É Moleque Olha Já Caraca Já baixei Um monte A minha Asstenha Nossa Cara Ninguém Quer lutar Toda Que merda Bom Não apareceu Mensagem Que alguém Coletou Os bagulhos Deixa eu Pegar Essas sucatas Aqui Então Beleza Beleza Então é isso Galera Encontro vocês No próximo Vídeo Só deixa eu ver Um negócio Aqui Legal Vamos colocar Primeira pessoa Soltar As Bafo Do capeta É Mano Imagina Você Desce No seu Carrinho Aí Olha Ele usa Combustível Mesmo Então Deixa eu ver Ah Agora Tá descendo Nossa Agora Desceu Muito Rápido Acho que Só aquela Vez Mesmo Que Tá De mimimi Né Galera Bom Beleza Então Falou